Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Aline MC Trouxe novamente mais um react pra vocês, que dessa vez é de Sheilong Fit Bean Festa na My Street, produção 15 viajantes, entendeu? Saiu faz pouco tempo, estrou há 3 horas, né? Eu vou estar postando amanhã esse vídeo pra vocês Então, eu vou conferir aqui juntinho com vocês, se você já viu, vem ver comigo Se você não viu, vem ver aqui em primeira mão, tá achou? Então é isso, vamos pro react! Minha gang tranquilão, minha tropa nunca te dá condição Tu é bandido de internet, vacilão, esses brancos só me dá decepção Pergunta pra beat quem ela quer, compro tudo que minha beat quer Tem Christian Dior na minha pele, no carona uma glock rajada Vejo meu lucro aumentando, várias vadias me procurando Meu cabelo já tá disfarçado Eu te meto, bala arrombado Ventido quiser chuva de granada Voça, você tá na glock rajada Deixa no lugar, patrícia da barra MD doce, bala na água Passo de trem, contando grana Ela quer dar, por causa da fama Pode acertar, que que rebola Faz e lazer, na minha favela Tô de gente com a minha gang, rica tá passando tranquilo Ela com a maquinha de fita, com o piscino, mamiro Ela vai sentar pro quiz e depois vai sentar pro bim Eu vou gozar na tua cara, de ter gozado no beijão Ela quer do meu baseado, só pra fazer ondinha Porrachinha de novo, tu comendo patricinha Os cara fica bolado, main street na pracinha Onde a tropa passa os piranha joga calcinha Vão tá no talo, chamaram os cana Eles marolaram festa cheia de piranha É muito rachixe, muito bucana Tropa, tropa marolando, sempre parece que é angra Baby, seu copo ficou verde, quem que batizou seu drink? Seu chó tá com sede, tu vem se molhar em mim Fuma um porporrezi, tu vai ver o jovem bem Festa na main street, nunca tive um dia essa noite Main street, main street, motherfucker, main street Main street, motherfucker, main street Parpiranha, main street, para os cria, main street Main street, na favela, main street Tá na pista, main street, parpiranha, main street Tipo, mas cria, main street Main street, main street, main street Main street, motherfucker, main street Mentido quiser chuva de granada Roça, você tá na glock rajada Deixando louca a patrícia da barra MD doce, bala na água Passo de trem, cortando grana Ela quer dar, por causa da fama Vai de acerto Que que rebola Paz e lazer Na minha tabela Gente, vamos comentar um pouquinho sobre esse som Cara, eu gostei desse som, de verdade Acho que ficou bem daora Bim, não tem como né Mano, sempre quebra Cheio long, chegou quebrando também Do nada, apareceu o Orocha ali de professor Do nada A gente encontrou o Orocha ali Ficou muito daora Ficou engraçado E é isso gente, gostei muito desse som Foi bem louco Tipo, cenário bem diferente Ele estava na escola Não foi um bagulho muito apelativo né Depois teve outras cenas Que eles estavam em festa Outros tipos de cenas Que eu achei bacana também Eu acho que vocês viram Minha reação em algumas partes do som né Gente, que é um pouco apelado Para você, vai ligado né Eu gostei muito desse som Deixa aqui nos comentários também O que que você achou Se você gostou ou não Deixa aqui Lembrando de sempre respeitar o comentário Dos coleguinhas Para você ser respeitado também Entendeu? Aquela ditada Dando que se recebe E é isso gente Deixa aqui nos comentários também Vídeos novos Que vocês queiram ver aqui no canal Coisas que vocês estão vendo aí Que vocês queiram que eu reage Que a Linzinha vai reagir a tudo Fechou? Rap de anime Som, batalha Tudo Então deixa aqui nos comentários Que eu vou estar de olho Tamo junto demais E até o próximo vídeo do canal Tchau